A Aldia Martins, que é da cidade de Cabedelo, na grande de uma pessoa, quer saber, com o novo piso salário das empregadas domésticas de 880 reais, qual o valor de um dia trabalhado? E o valor de uma hora extra? E o valor de um domingo ou feriado trabalhado, quando não compensado por outro dia da semana? Vamos fazer as contas então, Paulo. O piso passou a ser 880 reais. Vamos ver aqui, a gente botou bem na ponta do lápis para ficar tudo bem claro para o pessoal de casa. O valor de um dia de trabalho, 29 reais e 33 centavos. O valor de uma hora extra é 6 reais. Por quê? Porque o valor da hora normal é 4 reais, então a hora extra é crescida de 50%, vai para 6 reais. E o valor de um feriado ou domingo trabalhado, quando ele não é compensado por outro dia da semana, passa a ser 58 reais e 66 centavos. Ou seja, se o empregado trabalhar um feriado ou um domingo e não tiver uma folga na semana para compensar, o empregador tem que pagar ele 58 reais e 66 centavos. Tá vendo? A gente faz as contas aqui, mostra para você. Fique tranquilo que depois o nosso bate-papo vai estar no site, tá?